Ah, a gente foi interrompido. Dez minutos já se foram de vídeo. Será que essa vai ser minha irmã mais rápida? Não comprei nenhuma arma. Tá, aqui é só mostrando a velocidade. Não como vocês devem se jogar. Tá tudo no nível 1. Não é assim que vocês acham. Ah, e quando você escolher a parede, você pode vir lá pra cima. Mas eu vou vir pra cá que eu quero mostrar pra vocês a porta especial. E aí, não dá pra entrar lá. Travar do jeito. Não dá pra fazer fog. 8 minutos. Eu vou parar de gravar. E vamos ver aonde a gente chega. E eu tô rindo porque eu tô com... E aí a gente chega. Até daqui a pouco talvez. Ah, como eu vou passar por cima pra você ter mais... Pra você ter chave. Show. E aí... Eu acho que tem que livrar alguma coisa, né? Porque... Tá louco. E aqui vocês ainda tem a sonhar, né? É a primeira parte. Vamos ver se eu consigo mostrar essa área aqui. O The Fog, que é legal. Ah, os caras são muito... Vou mostrar como é que tá um pouquinho lá fora. E chegamos no Forgot. E aí... Tá, eu não tô... Tem... Eu não tô... Realmente não tô preparado pra isso. Tô... O que eu vou estar aqui? Um S.S.Kill? A média do meu tempo... Tô... Bem diferente, né? Mas em compensação, olha só. Todas as portas do tempo, uma coisa na versão antiga né? Provavelmente vai acabar aqui com essa foda Não tem mais de muito pra manter o meio O jogo acabou aqui Vamos ver se eu posso estar com vocês um pouquinho que a gente vai Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não posso reclamar Não posso reclamar Tá passável, não tá passável Não, não, não Não, não, não Não, não Não, eu não tenho mais coisa aqui. Não, eu não tenho mais coisa aqui. Não, eu não tenho mais coisa aqui. Ah, eu não tenho mais coisa aqui. Vamos? 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 Estão me torna a ver ele Está bem Só e eu não ar a ar bitch É muito caro Ope O que eu estava falando? O que eu estava com a posição? O que eu vi estou lá? Não! É o que eu vi. O que eu vi? Tá imbecil. Muito irresponsável! um heavy courage bolt, um heavy courage bolt não tem prazer, não é? eu voo na verdade, eu não tenho nenhum checkpoint perto um heavy courage bolt acho que eu vou usar, bem provável a-nante I'm com.. a-nante 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 ah Se ele me dar aquele rodopinho ali, gente, não dá um... Eu tô com um... É, tá por fé, hein? Melhor é possível! 20% 20% 20% O que é isso? O que é isso? Quase que eu contrai uma mão de som na cara O que é assim? O que é assim? Já mostrando as coisas O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ai, ia ser chocante O que é isso? 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 E aí Não, deixa eu fazer isso Eu não entendo muito bem Eu acho que eu não entendo muito Você tem que lembrar de voltar Pra pegar a outra Eu não entendo muito Agora a gente vai voltar Só pra pegar aquela Eu não entendo muito Eu não entendo muito Eu não entendo muito E agora o clock room É, eu tô com um ataque decente 600 é uma técnica decente Mas é possível Incrível É, eu não entendo muito É, eu não entendo muito É, eu não entendo muito